Bom dia, hoje é dia 2 de janeiro de 2022, esse povo aqui está com uma fominha, o que vocês acham? Com a seca que está no Rio Grande do Sul, as abelhas estão atacando a uva como nunca. Mesmo verdinha, já estão atacando. Tacando bastante, mais que outros anos, enfim. Estou aqui na ativa, o calor que está, dessa forma aqui, ela já está docinha. E eu estou na ativa. Só esperando que chova, né? Que está difícil a situação. Está tudo muito seco. E as abelhas atacando, atacando. Agora, em uma semana, daí vou ter bastante uva madura. Agora não dá nem quanto amadurecer, que meus clientes já estão comprando, graças a Deus. Mas a seca atrasa, atrasa o amadurecimento. Pode ver que todo o Rio Grande do Sul veio... Está iniciando, é um mês atrasado, essas variedades de uva. E pela época que eu podrei, podia ter uva em dezembro. Mas, enfim, faz parte. Conforme vai amadurecendo aqui, eu vou colhendo. Mas é isso, um bom dia a todos vocês. Até o próximo vídeo. E tudo que há de bom. Olha o meu jeguezinho lá. Meu companheiro. Companheiro de roça. De idas e vindas, chegadas e partidas. De casa para heral, de para heral para casa. E é assim mesmo. Minha ágara branca. Minha ágara branca. Mas é isso. Bom dia a todos. Até o próximo vídeo. E tudo que há de bom para vocês. Minha ágara branca. Minha ágara branca. Minha ágara branca.